E olha, eu vou começar o Cidade Aleta de hoje contando uma história que aconteceu em Carrancas, aqui no sul de Minas. Pra isso me dá a foto do Alexandre, então, por favor. Tá aí o Alexandre, ó. Esse homem aqui, 39 anos, morava em Bom Sucesso, também aqui no sul de Minas. Trabalhava com comércio de gado. Vendia e comprava animais. A família dele conta que ontem ele saiu de casa, de madrugada, e foi até Carrancas negociar gado com o dono de um supermercado. Quando ele chegou na cidade, não tinha pousada aberta. Por conta aí da pandemia do novo coronavírus, as pousadas estão fechadas. Ele, então, decidiu dormir dentro do carro pra esperar outro dia pela manhã, pra que pudesse negociar o gado com o dono do supermercado. Certamente, por acreditar que estaria mais seguro, ele parou o carro perto do quartel da PM. Só que o Alexandre não imaginava que isso o levaria à morte. Sabe por quê? Porque pouco tempo depois dele pegar no sono, isso pelo que a família conta, ele acabou morto por um tiro disparado por um policial militar. A polícia alega que os militares do plantão desconfiaram da presença do rapaz ali dentro do carro. Pensaram que se tratava de uma emboscada. E que aí, quando eles se aproximaram e chamaram o Alexandre, ele teria feito movimentos bruscos pra se levantar, atirar uma jaqueta que cobria o rosto e teria levado a mão à cintura. E que, por isso, o policial disparou. Aí a versão da polícia. E é claro que a família do Alexandre não acredita de maneira alguma numa versão como essa. A Letícia Reis vai nos contar essa história agora. Põe no Cidade. Alexandre Apipe de Lima, de 39 anos, foi morto por um policial militar da cidade de Carrancas, no sul de Minas. Ele foi confundido e levou um tiro de carabina no rosto quando dormia dentro do carro dele na madrugada de terça-feira. Ele estava dormindo na porta da delegacia, na cidade de Carrancas. O policial chegou, chamou ele, assustou ele, acordou assustado, ele deu um tiro de fuzil no rosto dele. O homem que morava em bom sucesso também no sul do estado teria ido até Carrancas para negociar gados por conta da pandemia do novo coronavírus. As pousadas estão fechadas e, por isso, ele teria parado o carro próximo ao quartel da polícia militar para dormir enquanto esperava o comércio abrir. Ele não tinha lugar de dormir, com certeza. Ele estava dormindo que ele ia comprar gado numa fazenda próximo a Carrancas. Por volta de quatro da manhã, dois policiais militares teriam confundido o rapaz e, na abordagem, um dos militares atirou nele. A versão da polícia, segundo o boletim de ocorrência, é que, durante a madrugada, os dois policiais militares viram o carro passando em frente ao quartel. Naquele momento, eles não conseguiram perceber se havia outras pessoas dentro do veículo, além do motorista. Com medo, os policiais militares ficaram dentro da sede da polícia militar, mas disseram ter ouvido barulhos de pessoas andando dentro do estacionamento onde ficam as viaturas. Depois disso, eles pediram reforço policial para as cidades vizinhas. Enquanto o reforço não chegava, os dois PMs teriam ido até o carro que estava parado na rua Orlando Ferreira, no centro de Carrancas. Assim que chegaram, viram que tinha um homem deitado no banco do motorista. Ele estava com uma jaqueta cobrindo o rosto. Ainda segundo a versão da polícia, os militares chamaram a vítima por diversas vezes, mas não foram atendidos. Desconfiados de que poderia ser uma emboscada, os dois resolveram fazer um monitoramento perto de onde o carro estava parado. Eles viram que estava tudo calmo e resolveram voltar para perto do veículo. Foi neste momento que o cabo Dennis teria se posicionado do lado do passageiro do carro com a carabina nas mãos. Já o outro policial teria ficado na frente apontando uma pistola calibre 40. Durante toda essa movimentação da polícia, Alexandre teria continuado dormindo dentro do carro. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais estavam posicionados perto do carro, quando um deles resolveu bater no capô do veículo para poder acordar Alexandre. Assustado, o homem teria acordado fazendo um movimento brusco com o corpo. Esse movimento, segundo a polícia, teria sido motivo para o cabo Dennis disparar uma vez. O tiro de carabina acertou o queixo de Alexandre. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais disseram que quando Alexandre acordou, teria feito um movimento levando uma das mãos à cintura como se fosse sacar uma arma de fogo. E para assegurar a própria vida e também a vida do colega de trabalho, o cabo teria feito o disparo. Ele achou que meu filho era bandido, meu filho não é bandido. Não tinha nada, nada para poder escanar desse policial, matar meu filho. Mesmo baleado, Alexandre tentou sair do carro, mas precisou da ajuda dos militares para destravar as portas. Alexandre foi socorrido, mas morreu a caminho do Hospital São Vicente de Paula, em Carrancas. O cabo da PM, Denis César de Resende, foi preso em flagrante. A carabina usada no crime foi recolhida. O carro foi levado para um pátio credenciado. O corpo de Alexandre foi sepultado na tarde de terça-feira em bom sucesso. A família pede justiça. Eu quero justiça, eu quero que esse cara nunca mais saia da cadeia, esse bandido. O mundo acaba para a gente. Em nota, a polícia militar confirmou que o cabo atirou no momento em que a vítima se levantou de forma brusca dentro do carro e que os próprios policiais socorreram o rapaz. A PM ainda informou que o policial que atirou foi conduzido à presença de autoridade judiciária militar para as providências cabíveis. O meu comentário é o seguinte, quando é para elogiar, eu elogio sempre. A polícia, no dia a dia, ela acaba sendo uma parceira da gente, porque nós mostramos aqui aquilo que a polícia faz, o trabalho bem feito, aquelas ocorrências, aquela droga que ela tira de circulação, aquele bandido que ela prende, nós mostramos aqui. Mas quando é para criticar, a gente critica também. Então, que tudo seja apurado da melhor maneira, mas ao meu modo de ver, houve um equívoco gigante nessa história toda. Esse policial viu alguma arma? Esse policial, a última alternativa dele era atirar? É claro que a pessoa não pode pagar para ver, mas ele é treinado para isso. O homem não tinha arma nenhuma. Ele estava dormindo. Não era um criminoso. Que tudo seja esclarecido. E que se realmente for comprovado toda essa história, que esse policial seja punido e que a polícia tenha a humildade de chegar e reconhecer o seu erro. Houve um equívoco, o nosso militar errou. Porque é sempre assim. Sempre atirou para repelir a injusta agressão, para preservar a vida dele e do policial que estava junto, para preservar a vida dos outros. Não. Não tinha arma na parada. Era uma pessoa só armada. Esse é o meu ponto de vista.